Depois desse intervalo rápido aqui, é sempre ligeirinho assim, é só como o professor Raimundo, Vapte Vupte, na TV Educativa, na TV Assembleia, intervalinho de nada, viu? A gente está de volta aqui com Alagoas Articultura para continuar batendo esse papo sobre o artesanato alagoano. Vem com a Adriana aqui, Adriana, eu sou um camarada daquela zona sul lá, né? E sou de Marechal Deodoro. Sempre me deu a curiosidade de saber porque o filé, por que o filé é próprio daquela região, Lacuste? Você não encontra filé, ou pode até encontrar, mas é uma pessoa que veio daquela região fazendo, digamos, no sertão. Você não encontra, lá é outra coisa, é um bordado, é uma coisa ou outra, mas o filé, O filé, como é feito em Marechal e no Pontal, ele não é encontrado em... Por que? Você tem uma explicação assim? O filé, ele é tipicamente do Pontal da Barra, né? Dom João VI veio, atracou com ele e quando ele foi embora, ele deixou três escravos, que aí esses três escravos ficaram e ensinaram as mulheres a plantar algodão. Do fio do algodão, ensinou a tecer, né? A fiar o fio do algodão e aí eles ensinaram a fazer o filé, que é o filete que é de Portugal. A gente que ficou com o nome filé, mas a tipologia mesmo... O nome português é filete. É, é de Portugal, isso. Eu fico sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, como diz o outro gordo lá. Eu acho, eu tinha uma tese assim que tinha a ver com o modo de produção de vocês na região dos lagos, da lacústica é o modo da pesca, as redes da pesca, os pescadores com aqueles pontos da pesca, isso influi de certa forma? Sim, também porque tinha a ideia de fazer a pesca do pescador, né? Com certeza, a rede do pescador, com certeza, através dessa rede, eu acho que eles tiveram a ideia também de bordar em cima da rede, né? Só que eles já faziam em Portugal essa renda e trouxeram para o Brasil, né? Isso. Presenteou... A forma de fazer, né? São aquelas telas, vocês compõem primeiro aquelas telas, como é que é feito? É, primeiro a gente faz a rede, que é tipo uma rede de pesca, só que ela é feita com a linha Clea, depois que a gente faz a rede, a gente monta num teado em madeira, estica, aí a gente marca a peça que a gente vai fazer e borda com a linha Anne, que se transforma numa peça que nem essa que eu estou vestida aqui, uma blusa, um vestido, um caminho de mesa. Isso, então primeiro é feito a base na primeira linha, né? Na rede, isso. A linha branca, linha... Sem a rede a gente não faz nada, a gente tem que fazer primeiro a rede. É. As bordadeiras usam aquele bastidor, né? Que chamava minha avó, é bastidor que é o nome, aquele redondinho, né? E vocês, é a rede com aquela tela de madeira. Com tear de madeira. Isso. Aquele é o tear de vocês, né? É, o tear de madeira. Isso, isso. Bom, sim, vamos. Eu tenho até uma coisa a acrescentar, inclusive, na região das Lagoas, aqui de Maceió, a gente tem mais de 1.500 bordadeiras de filé. E é uma representatividade enorme em relação à produção do filé. Isso é válido ressaltar. E, dentre todo esse montante de pessoas, alguns municípios se caracterizam pela produção da rede do filé, exemplo de coqueiro seco e outros na peça em si, acabada. Ah, maravilha. E, Adriana, a participação, porque os homens, como você disse, têm habilidade na feitura das redes de pesca. Uma habilidade natural, que você passa ali no pontal, nas regiões de pescaria, você vê os caras com agulha ali. E no filé, eles já se bandearam para o filé também? A gente também tem artesões fazendo filé, sim. Homens, sim, fazendo. E até policiais que trabalham pelo dia, noite, borda em casa. Se você chegar no pontal e perguntar, as pessoas falam para você e você vai conhecer. E é perfeito, né? Tem o Guilherme lá. Ao longo dos anos que o Guilherme faz o filé, muitos anos mesmo. De qualidade. É conhecido, é um filé de qualidade, porque a gente trabalha com a linha Anne e a linha Cléa. É uma linha 100% algodão, que a gente faz uma peça a mão. Está vendo linha Anne e linha Cléa? Estou ganhando propaganda de graça aqui. A gente faz uma peça a mão, a gente tem que se preocupar com a matéria-prima que a gente vai bordar aquela peça, né? Isso, isso. Tchau! Vamos tocar mais uma, menino? Então, arrocha aí, porque vai o quê agora? Feira de Mangalho. Feira de Mangalho. Vamos lá. Feira de Mangalho. Feira de Mangalho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa eu mostrar aqui Com beleza aí Capturou? Ah, tá certo Capturei vossa mensagem Tchau Resultado É o último filho esse? Isso, isso É Aqui composições Tudo minha Todas suas São 12 composições Rapaz, tá se criando Para danar Eu só não posso criar Muita gente Porque eu não posso dar de comer É verdade Tchau Você está trazendo hoje Para tocar aqui com a gente Eu já conheço o nome Mas vamos dizer Para o nosso Nosso telespectador Quem são os férias Que estão hoje aqui com você No triângulo ali É o vovô Edinho O vovô Edinho Eita Aqui na Zabumba O meu amigo Chechel Chechel E o pai da matéria Chechel de bananeira De bananeira E o aguardiano Estuírio E o indenso de calça De palmeira dos índios Só fera Isso Só espiciar, né E eu Pronto Então vamos Vamos ouvir mais uma agora Vamos sim Vamos ouvir o que? Vai lá para ver se é Eu vou lá Será que é? É Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Olha Dez redondo Dez redondo Espiciar de seda Músico dessa qualidade A gente só tem aqui Minha gente Em Alagoas É isso que falava a Gisele A gente tem O pernambucano Baiano Eles têm aquele orgulho De vestir a camisa E dizer Não, é o meu músico É o meu bordado É a minha arte Nós temos que começar A fazer isso Alguns já fazem Mas fazer com mais intensidade Porque Essa é a nossa raiz Nós temos muito Para oferecer Não é Gisele Não é Gisele Você falou aí Das diversas manifestações Do artesanato É assim também Na questão Dos folguedos Nós temos Registrados Cerca de 33 folguedos Só em Alagoas Nós temos essa quantidade De folguedos No artesanato A gente pode Determinar alguns polos A gente já viu aqui O Pontal Marachal de Odoro Como um polo importante Tem outros polos Que a gente pode Identificar assim Como polos importantes Do nosso artesanato Temos Inclusive eu costumo dizer Que apesar do estado De Alagoas Geograficamente Ser bem pequenininho Mas ele tem Uma variedade Incrível De tipologias Associadas Com essa questão Dos polos Como eu falei A região da Alagoas A questão do filé Da renda Do trançado Aí você vai Um pouquinho mais Para o agreste Você já tem A madeira Muito predominante O artesanato Na madeira Em si É exemplo Do mestre André da Marinheira Em Boca da Mata Que se destaca também De uma forma Excepcional O Zezinho A família toda A família toda A família marinheira Isso A família marinheira E é essa Interessante É esse Passar De geração De geração Porque eles A família toda Trabalha com madeira Isso E o bacana Porque a gente Já começa a perceber Que outros mestres Filhos de outros mestres No caso Já estão se interessando Por exemplo Ano passado Nós perdemos Antônio de Dedé Que temos até Um museu Em Lagoa da Canoa Em homenagem a ele E tem algumas peças Desse artesão Desse mestre de artesãos E fica aí o convite Para um alagoano Que não conhece Lagoa da Canoa Poder visitar Inclusive visitar O próprio museu Que tem as peças dele Os filhos Paulo Estão se dedicando Fortemente A produção Então eles conseguiram Manter A mesma linha Do mestre Do Antônio de Dedé Mas com as suas Características próprias Ou seja Eles já conseguiram Perceber Que aquela arte Vale a pena E a missão nossa Enquanto governo É potencializar isso De forma a Fazer com que ele veja No artesanato Um negócio Daí a CDTU Abraçar essa causa Porque faz muito jus Essa questão Dessa política De estarmos pensando Também nesse pequeno negócio E é um desafio Muito grande hoje Os 17 mil artesãos Que nós temos cadastrados Tem nos procurado muito Na CDTU E isso é muito bom Porque está sendo Reconhecido Um trabalho Por parte do governo E um trabalho Com muita dedicação A Adriana sabe Porque eu estou Na frente dela também É um artesã Que corresponde Às iniciativas É importante Que o artesão Também Ele faça Por onde Acreditar Nessa valorização E continuando A questão Da sua pergunta Do litoral O tala de coqueiro Lá em cima Maragogi Japaratinga Nós temos Uma comunidade Que se envolve Diretamente Com essa produção Curulipe Trabalha muito Com a palha Também Do oricuri Exato Está boa Bem pertinho Então você vê Que a própria natureza Traz a matéria-prima Para o artesão E a preocupação Nossa é também Fazer com que o artesão Perceba que a natureza É uma parceira dele Então a gente tem também Outros projetos Outros programas Fica aí o convite Para você conhecer A exemplo A exemplo do povoado Sustentável Na ilha do ferro Em Pão de Açúcar Que é uma iniciativa Não somente Da CDTUR Mas em parceria Com o IMA Já que eles trabalham Muito com a madeira Então é louvável A gente pensar Também que o artesão Precisa se preocupar Com aquela madeira Que ele está tirando Da natureza Então está tendo Todo esse pensamento De fazer inclusive Campanhas educacionais Nas escolas E fazer com que As pessoas percebam Que a natureza É uma parceira também Alguns artesãos desses Inclusive trabalham Com madeiras mortas Já Restos Tem o seu Fernando Por exemplo Quando era vivo Olhava muito A madeira já morta E via formas nela Via ali Pássaros Bichos Bancos Tudo ele via Na madeira já morta Aquela madeira Que foi cortada Que caiu Que não é Particular atenção Tem dado a esse programa Também E eu acho Que isso é importante A primeira dama do estado A doutora Renata Isso é importante Porque é um ponto No centro do poder Ao ouvido do governador Como diz a história Com a visão que ela tem Por exemplo Eu achei interessantíssima Uma vez que eu fui Visitá-la lá E eu com uma camisa Que era do Aquiles Escobal As camisas que eu faço Programa aqui Que o Aquiles Que é um artista visual Nosso Tinha customizado Para mim Assim que ela bateu o olho E ela não é alagoana Ela não é alagoana Mas ela bateu o olho E disse É do Aquiles isso Então a importância Da primeira dama Nesse projeto De vocês Que é o feito à mão Agora esse feito à mão Fala um pouco mais Do feito à mão A importância que ela tem Nesse processo É A doutora Renata Calheiros Ela tem uma significativa Devemos dois minutos Só estão dizendo Para a gente terminar E a gente tem tanto a falar Mas tem outro bloco A gente vai tomar um cafezinho Depois para falar Bem, voltando a ela Ela se debruçou realmente Nessa temática E isso para nós Foi um grande adendo Um presente enorme Porque além de valorizar a arte Ela reconhece que isso O artesão Ele está diretamente ligado Àquela questão da autoestima E ela inclusive Senta conosco Para discutir ações E é importante Essa aproximação Com a Com a alta cúpula Do governo Para entender também Como ela pretende Como ela atua Diretamente Em relação ao artesão Em relação ao artesanato Ela é daquela Que se preocupa Em visitar os artesãos Participa das ações Ela não quer somente A valorização do artesanato em si Ela quer que mude A realidade do artesão E isso é muito importante Do homem Do cidadão Isso, exato Exatamente É isso Então, olha Parabéns à primeira dama A gente está Na beira de encerrar Esse bloco agora E é importante Ter essa visão É importante Que nós Alagoãs Tenhamos essa visão De que isso é uma coisa Nossa E que nós Devemos Preservá-la E consumir Consumir Esses produtos Que é o que vai fazer Gerar negócio Gerar Renda Para essas pessoas A gente está encerrando Esse bloco aqui Rapidinho E a gente volta Daqui a pouquinho Para encerrar o nosso programa Com o último bloco Ainda falando Sobre o artesanato Sobre o dia do artesão Dia nacional do artesão Que é No dia 19 E com o nosso amigo Schau Que daqui a pouco Vai tocar mais também